Ok, ok! Léo Stronda, que era da Fazenda, né, Fábio Martinho? Pois é. Afinal, qual é o problema dele? Ele acabou, acabou o relacionamento dele com o Luane Dias. Ele ia falar, ah, o que que tá namorando? Se ele tá namorando outra, se a filandou? Por que que ele não participa mais de um reality show? Agora você vai saber. Quando estrente de um evento fitness, Léo Stronda pareceu completamente diferente e abriu o jogo sobre o fim do relacionamento com o Luane Dias. Prestes a subir ao palco, o ex-participante de A Fazenda contou como se machucou, fazendo o que mais gosta, treinando. Eu tive uma lesão agora, me rompi o peitoral, eu perdi quase 15 quilos, tô bem magrinho. Por conta disso, né, eu tava numa sequência de treinamento muito árduo, muito forte, que não ia aumentar a carga, 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 e acabei me lesionando, rompi o tendão no peitoral, fiz uma cirurgia, passei por toda aquela fase pós-cirúrgica horrível. Então eu tô numa fase mais de conscientizar a galera a fazer da melhor forma, a mais saudável possível. Olha, nossa! Quando você vai voltando, ele vai vindo, dando uma radensiozinha lá dentro. Tá de molho, né? É, o médico me liberou de treinar a perna, por enquanto, então faz umas duas semanas que eu comecei a voltar a treinar a perna. Mas treinar mesmo, eu começo a treinar só em dezembro. A partir do mês que vem eu começo a fisioterapia com o peso, com o elástico, aí eu vou começar a poder fazer mais coisas. Os quilinhos a menos não são a única mudança estética do youtuber. Ele foi mais um famoso a apostar na harmonização facial. Mas você já conseguiu ver a diferença ali nas formas? Aqui já tá bonito, ó. Tá legal. Mas eu botei bem pouco mesmo, assim, que eu tenho meio receio dessas coisas. Mas uma complicação cirúrgica atrasou um pouco a visualização do efeito final. Aí eu aproveitei e tirei o siso. Por isso que até me deu uma inflamada aqui, que eu não devia ter tirado o siso junto. Não, ele falou que não teria problema, mas em mim teve alguma reação. Após o fim de seu contrato com a Record, Léo Stronda faz planos para voltar à TV. Jamais, não faço mais de uma hora de show na minha vida. Porque você se vê num momento em que você se trai, entendeu? Não é o problema as pessoas te atacarem. Eu acho que pessoas te atacarem vai ser, assim, por resto da vida, em qualquer negócio que você se propôs a fazer. Agora, quando você se vê numa posição de estar atacando uma pessoa que você não queria ir na sua vida normal lá fora, aqui fora, você não faria isso, você se sente mal consigo mesmo, sabe? Acho que você mesmo é o seu próprio inimigo ali dentro. Então, por esse motivo, eu não voltaria. Porque eu não quero me ver fazendo aquilo que eu fazia de novo, tipo, confabulando, de tirar alguém e tal. Eu sei que é um jogo, sabe? Mas eu não consigo fazer isso. Quem acompanhou o relacionamento que Léo Stronda e Luane Dias começaram em A Fazenda... Ah, eu sou avião... Deve ter estranhado a forma como terminou. Só que quando ele chegou aqui fora, ele viu que eu não era nada daquilo que ele esperava. Que eu fui uma grande decepção pra ele. Ele prometeu que me protegeria, que estaria comigo em todos os momentos. E quando eu precisei, ele não tava. Colocou nas minhas costas toda a culpa do fim do relacionamento, de tudo. E a Luane falou umas coisas pesadas sobre você no Instagram. Você falou que ela acabou o namoro com você. Ela falou que você que acabou com ela. E falou que você bolou um romance lá pra Fazenda. O que que é verdade disso? Ah, todo relacionamento quando termina, tem uma parte que fica muito ferida. E quer agredir o outro e tal. Assim, tudo que aconteceu com ela lá dentro e fora. Acho que foi o pior. Que ela viu que a mídia, as pessoas em volta atacaram muito ela. Ela ficou meio receosa. Pé atrás com todo mundo, entendeu? E eu acho que eu também acabei tendo esse pé atrás dela. Ela ficou comigo também. Então, quando ela tava meio nas loucuras dela e a gente acabou terminando. Acho que ela interpretou de que eu era o vilão e tudo mais. E nem era o que tava na Fazenda. Quem tava na Fazenda era um horde. Mas aqui fora foi esse comportamento que eu tive. Não desejo mal. Desejo realmente que ele seja liberto e que ele consiga fazer tudo diferente mesmo com a pessoa agora que ele tá. Porque comigo foi tudo da boca pra fora. Entre as acusações da ex-POA, que chegou a afirmar ter tentado suicídio após o fim do relacionamento, está de que o romance entre os dois teria sido de caso pensado. E que Léo teria uma pessoa esperando por ele fora do jogo. É uma coisa super normal de hat show, cara. As pessoas se envolvem no hat show e todo mundo fala Ah, é fake. Ah, não é fake. Ah, não é fake. Às vezes é. Às vezes não é. No nosso caso, eu fiquei muito amigo dela. Eu gostei da pessoa dela antes de querer ficar com ela. Então, eu gostei muito da pessoa dela. Eu acho ela muito maneira. Então, na casa você fica carente. Você não tem ninguém. E ela é a única pessoa que era do Rio de Janeiro que sabia conversar. Contava os funk, não sei o que e tal. A gente se envolveu ali e aconteceu. É uma coisa normal da vida. Acho que não tem como se prever nada assim, eu acho. E o público viu ali a relação de vocês. Ah, só o avião. Não, de novo. Você tirou antes. Mas em relação àquela menina que estaria te esperando fora, não existiu isso. Não. Eu estava ficando com uma pessoa e eu terminei antes de entrar na fazenda. Eu falei, ó, vou entrar na fazenda e tudo mais. A gente não tem mais nada. Beleza, beleza. Tanto que eu nunca namorei antes. Apesar de tudo, ele diz não guardar mágoa da ex. Mas eu não julgo, cara, porque ela passou um momento difícil. Eu torço muito por ela. Eu espero que ela supere essa fase depressiva que ela disse que está. E torço muito por ela. Se entrar em detalhes, ele revela que já fez a fila andar e está comprometido. Estou namorando, mas nada muito, nada de mídia, a gente não explana, a gente não comenta nada. Ela não é famosa também. Não, não. É uma coisa mais pessoal mesmo. E aí